E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar o vídeo, eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Se você não conhece o aplicativo ainda, baixa aí, primeiro link na descrição, você vai receber notificações do seu time, da sua seleção, do seu campeonato, tudo no seu celular, é de graça, baixa aí, pega o SAndroid, então, primeiro link na descrição. Hoje eu quero dar a minha opinião final aqui, dar o meu veredito final de qual que é o estádio que eu acho mais bonito em Portugal. Eu sei que não vai mudar a sua vida, né, tipo, opinião de Tiz. É grande coisa, né? Não muda nada. Mas como muita gente tava pedindo pra eu dar a minha opinião aqui, pra eu falar, eu tô aqui com o vídeo. Eu já fiz dois vídeos no canal reagindo aos estádios de Portugal, onde eu conheci bem mais os estádios que eu conheci antigamente. Porém, em nenhum desses vídeos eu realmente dei uma opinião. Eu parei pra analisar e falei, não, esse é o estádio mais bonito. Então o que eu fiz? Eu separei algumas fotos de cinco estádios. O estádio do Porto, do Benfica, do Vitória, do Braga, do Boa Vista. Acho que eu esqueci alguém, não sei. Porto, Benfica, Vitória, Sporting, Braga e... Ah não, são seis, são seis. É do Benfica, do Sporting, do Porto, do Braga, do Vitória e do Boa Vista. Ah Tiz, por que você não separou outros estádios? É porque, assim, esses foram os que eu achei mais bonitinhos. Eu sei que tem um do Marítimo que é legal e tem um outro estádio lá que eu acho que tá sem clube. Mas assim, eu separei só esses aqui que tem clube também. Então, qualquer coisa eu faço outro vídeo, não tem problema não. Então bora deixar de enrolação e bora começar a analisar pra depois eu dar a minha opinião final, tá? Com certeza, galera, que os estádios, os times grandes vão ter outras estruturas, vão ser mais bonitos, maiores. Porque os times são de outro nível. Tipo, o Benfica, o Sporting e o Porto, eles são times internacionais. Eles jogam campeonatos internacionais. Então, com certeza, eles necessitam ter estádios de padrão internacional. Então, assim, é claro que esses três grandes vão ter estádios melhores, mais bonitos, porque eles jogam, tipo, Champions League, campeonatos internacionais, entendeu? Então é um pouco desigual a comparação, mas não tem jeito. A gente vai ter que comparar tudo junto aqui. Vamos começar pelo do Boa Vista. Eu separei aqui três fotos pra gente dar uma olhada. A primeira foto que eu vou botar aqui pra vocês é do estádio por fora. Cara, eu achei muito bonito esse estádio por fora. Por quê? Ele lembra pra mim bastante os estádios do Campeonato Inglês, da Premier League. Porque são estádios, assim, que por fora são pequenos, só que são quadradinhos e são bem bonitos, cara. É igual esse estádio. Ele é quadrado, mas ele é bem bonito. Se você pegar uma foto do estádio, tipo, do Everton por fora, você vai ver que lembra bastante. Os prédios pequenos em volta ali e um estádio quadradinho ali, bem bonito. Por fora achei ele bem bonito. Ele é todo fechado ali, as arquibancadas por fora. Então achei legal essa parte do estádio do Boa Vista. Por dentro dá pra você ver que ele não é tão grande, né? Ele tem só duas camadas ali de arquibancada, porém são camadas pequenas. Então, assim, eu não sei qual é o tamanho desse estádio. Deve caber, sei lá, 20 mil pessoas, 25 mil, não sei. Mas, assim, não é tão grande o estádio. Só que eu achei legal que ele tem, tipo, televisão ali, ó. Nesse setor tem televisão. Aí é bom que você vai estar assistindo um jogo na TV e no campo. Aí se aparecer algum replay de impedimento, dá pra você xingar o juiz ali, entendeu? E, mano, é uma maravilha. Eu achei bem legal. Por dentro, assim, não é aquela coisa tão bonita, ele é meio pequeno. Mas, assim, eu achei mais legal a parte do estádio por fora. Você pode ver que ele é bem simplesinho ali por dentro. Aqui, ó, essa foto mostra um pouco também. Só que ele é bem organizado. Apesar de ser simples, ele é bem organizado ali o estádio do Boa Vista, o estádio da Bessa, né? Agora o próximo que a gente vai ver é a do Vitória, que fica em Guimarães. Essa primeira foto que mostra o estádio por fora, eu achei o estádio do Boa Vista mais bonito por fora que o do Vitória. Pelo menos por foto, né? Às vezes eu chego lá pessoalmente e olho os dois e eu acho o do Vitória mais bonito. Mas por fora achei bem bonito. Apesar que o do Vitória também é bem legal, porque ele é todo fechado. Vocês podem ver que ele é bem fechadinho por fora. Então, assim, bem organizado e bem bonito também. Ele lembra um pouco o formato do estádio do Pacaembu no Brasil. Que é, tipo, ele é tudo junto, arquibancada assim. Porém, essa parte aqui, ele é sozinho, né? Que tem, tipo, um tobogã. É igual esse estádio ali, toda arquibancada junto e essas partes aqui, ele é separado. Esse quadradinho aqui em volta. Por dentro ele é bem mais bonito e organizado. Eu achei que o do Boa Vista é outro nível também de estádio. Você pode ver que tem uma outra estrutura ali, infraestrutura bem melhor. Então, assim, por dentro eu achei ele bem bonito, o estádio do Vitória. Uma coisa que eu achei bem legal é que essa arquibancada quadrada do estádio do Vitória, ele tem, tipo, o símbolo do clube lá dentro, né? Aquele guerreiro lá que eu não sei quem que é. Deve ter alguma explicação de quem que é. Tem uma história aí por trás, mas eu não sei quem que é. Porém, tem lá desenhado. Achei bem da hora isso. Agora vamos ver o do rival, que é o estádio do Braga. O famoso estádio da pedreira. Que até hoje eu não entendi o porquê que ele é dentro de uma pedreira. Sabe, tipo, tinha um milhão, um milhão de lugares para você construir o estádio em Braga. Aí os caras resolveram construir na pedreira. Mas, assim, é diferente, né? O único estádio que eu conheço, assim, nem uma pedreira. Então, é bem legal. Bom, essa foto aqui mostra um pouco por fora. O estádio, assim, cara, tem muito bonito por fora essa foto. Essa foto, cara, está maravilhosa. Mostra um pouco a cidade ali de Braga. Eu acho que é a cidade de Braga ali atrás. E o estádio aqui em cima da pedreira, né? Fica, tipo, uma montanha o estádio. Cara, vocês podem ver que o estádio ali por fora é bem simples, né? Na verdade. Só tem duas arquibancadas. O teto ali das arquibancadas e só. Tanto é que dá para você ver por dentro das arquibancadas. Dá para você ver por trás delas, olhando por fora. Tem, tipo, um buraco ali atrás. Então, assim, é um estádio bem simples, assim, olhando por fora. Porém, é o mais legal, cara. Eu achei o mais legal porque ele é mais diferente. Coisa, assim, diferente eu acho legal. Essa foto aqui mostra um pouco por dentro, o estádio. E o legal é que eles usaram, tipo, o paredão que tem ali da pedreira para colocar o telão deles do estádio. Tipo, é muito da hora. Tem até uma camiseta ali. Então, assim, achei bem legal, cara. Eles usaram ali, utilizaram essa parte do paredão. E, assim, por dentro é até legal o estádio. Vocês podem ver que, assim, tipo, é da hora ter o estádio. As arquibancadas, apesar de ser só duas, elas são cumpridas. Então, assim, deve caber bastante gente até. Porém, é um estádio simples. Você pode ver que por fora ele é bem simplesinho, assim. Mas eu achei legal. Ele é o mais diferente de todos aqui. Eu acharia melhor se pintasse a arquibancada. Tipo, com o símbolo ou com as cores do Braga. Tipo, não deixar ele cinza, assim. E se pintasse com as cores vermelhas do Braga, assim. Eu acho que ficaria bem legal. Agora vamos começar os times grandes, que já tem outra estrutura de estádio. São outro nível, né. Vamos começar pelo estádio do Sporting. Aqui o José Alvalade. Essa foto aqui mostra um pouco o estádio por fora, cara. Bonito demais. Acho muito lindo o estádio do Sporting por fora. Principalmente esses pilar de ferro. Que tem essas torres de ferro que tem em volta. Que usam os cabos aí de aço pra segurar o teto do estádio. Eu acho muito legal essa parte, cara. É um ponto que eu acho muito bacana. Porque é algo que marca, sabe. Você olha assim e já lembra desses pilar no estádio do Sporting. Porém, tem uma coisa por fora que eu não acho muito legal. Que são aqueles quadradinhos coloridos que tem em volta. Que a galera até zoa falando que parece um banheiro no estádio. Eu, sei lá, colocasse uma cor verde ou algo do tipo que lembrasse o clube do Sporting. E tirasse essas corzinhas coloridas. Porque, pelo que eu vi, tem até quadradinho azul. E, tipo, o que tem de azul no Sporting, mano? Então, assim, tirando essa parte, o estádio é lindo, cara. Por fora, olha o tamanho. Pessoalmente, deve ser outra coisa. É a coisa mais bonita ainda, né, velho? Essa foto aqui mostra um pouco o estádio por dentro. Vocês podem ver que, cara, aqui é magnífico o estádio por dentro. Eu nunca fui em um estádio grande na minha vida. Então, assim, eu sei que se eu chegasse lá, eu ia ficar chocado, velho. Porém, também por dentro, uma coisa que eu acho que ficaria mais bonita é se tirasse essas cadeiras coloridas e colocasse uma cor só. Tipo, verde com o símbolo do Sporting. Eu acho que ficaria muito bonito. Verde com branco, sabe? Eu acho que ficaria perfeito, cara. Porque, assim, tem umas cadeiras que são azul e eu não entendo por que tem azul. Ele é lindo demais por dentro. A parte da arquibancada de cima ali, que é perto do teto, lembra um pouco o estádio da luz do Benfica. Que tem, tipo, umas ondulações também. Depois, quando a gente vai ver o estádio do Benfica, eu mostro pra vocês. Aqui, nessa foto dá pra vocês verem um pouco as cadeiras coloridas. Isso que eu não entendo. Tem cadeira azul escura ali, não sei se é preto. Tem cadeira branca, amarela, azul claro. Sabe, é um negócio colorido. O Maracanã aqui no Brasil eles fizeram desse jeito também. Cheio de cadeira colorida uma parte do estádio. Eu também não gostei. Eu não acho que é muito legal. Apesar que o Maracanã não tem time. Agora, o estádio é do Sporting, né? Eu acho que daria pra pintar. Mano, eu tô suando aqui, velho. Tá um calor aqui dentro. Bom, agora vamos ver o estádio do Benfica, que é o estádio da luz. O maior estádio em Portugal aí, se não me engano, cabem 65 mil pessoas ali dentro. Vamos começar com essa foto por fora aí, que mostra um pouco o estádio. A cidade lá atrás também. Uma coisa que eu achei legal também é que tem essas partes de ferro pra segurar o teto ali do estádio. Porém, não é igual o do Sporting, que é tipo os ferros pra cima com os cabos. Esse daqui ele é ondulado, assim, em cima. Então, é bem bonito também. Eu achei legal essa parte que você olha por fora e você fala, meu Deus, que bagulho da hora. Porém, uma coisa que eu não achei legal é que o estádio ele é tipo aberto por fora, cara. Dá pra você olhar ali, ó. Se você olhar por fora, você consegue ver, tipo, a traseira da arquibancada, sabe? A parte de trás da arquibancada. Então, assim, se fosse todo fechado, eu acho que ficaria mais bonito. Porém, não deixa de ser bonito o estádio também. Igual o do Sporting. Apesar dos quadradinhos, não deixa de ser bonito, né? Agora, essa foto aqui por dentro, cara, eu acho muito lindo, cara. O estádio do Benfica por dentro, muito bonito mesmo. Isso que eu acho legal. Você pode ver que a arquibancada é toda de uma cor. Claro que tem umas partes brancas ali que mostram os patrocinadores e meio que a torcida ali embaixo. Porém, o estádio ele é tudo vermelho, cara. E eu acho isso bonito demais, bonito demais. Era assim que eu acho que ficaria mais legal o estádio do Sporting, sabe? Se ele pintasse igual o do Benfica, todo de uma cor. Ele cabe 65 mil pessoas, então, assim, a arquibancada é maior. Tem 3, 4 camadas ali de arquibancada e, assim, são bem maiores. O que eu falei aqui pra vocês é que a parte de cima ali, perto do teto, ela também tem, tipo, umas ondulações igual o do estádio do Sporting aí. Mas, cara, é magnífico demais. Olha o teto, o estádio do Benfica é muito bonito também, velho. Bom, pra finalizar nossa análise aqui, vamos ver o estádio do Porto, com essa foto aqui que começa por fora, que dá pra ver um pouco a cidade lá de Porto. E o estádio aqui... Cara, essa foto ficou muito bonita, né? Até tinha um riozinho lá atrás também, ó. Uma coisa que eu notei, pelo menos olhando por essa foto, que o estádio do Porto, ele é muito cinza, sabe? Não tem muita parte azul, que é a cor que realmente é do Porto, né? Não tem muito, ele é meio cinza por fora. Ficaria legal se pintassem mais ele de azul. Não sei, às vezes poderia também ficar feio. Não dá pra saber. Porém, ele é meio cinzão por fora, né? Ele também tem, tipo, uns cabos de aço ali que segura a arquibancada, porém, ele é bem menor os cabos ali, né? Algo que chama atenção, igual o do Benfica ou do Sporting. Isso que eu achei bem bonito do estádio do Porto, além de ter um dragãozinho ali que eu achei bem da hora, ele é fechado, sabe? Tipo assim, ele tem duas... As laterais do estádio, ele tem a arquibancada maior. Então, assim, se ele fizesse igual ao estádio do Benfica, ele ficaria com essa arquibancada mostrando pra fora. Porém, não. Ele fechou essas partes, ó. Parece, tipo, um hotel, se você olhar por fora ali, que ele é todo fechadinho, tem umas janelinhas. Então, assim, essa parte eu achei muito bonita do estádio do Porto. E o estádio por dentro também, ele é todo pintado de azul e cinza, né? O cinza é só o chão ali, a parte que você anda, as escadas. Não sei se é cinza ou branco, mas, assim, é todo pintado de azul. Assim como o do Benfica, que é todo vermelho, que eu acho mais bonito. Então, assim, por dentro, cara, é magnífico o estádio do Porto ali, todo azulzão, bem bonito mesmo. Pra mim, ele lembra um pouco o estádio do Corinthians por dentro, não por fora, né? Porque você pode ver que o do estádio do Corinthians por fora, ele é quadrado, o do Porto, ele é mais redondo. Porém, por dentro, ele tem duas arquibancadas maiores e duas menores aqui na frente, né? Então, essa parte lembra um pouco. Bom, vamos dar a nossa opinião final agora, que a gente já analisou. Lembrando, galera, eu não torço pra nenhum time em Portugal. Não é porque eu vou achar um estádio mais bonito que eu torço pra aquele time. Nossa, nada disso. E também não é porque eu vou falar que um estádio é mais bonito que os outros vão ser feios ou vão deixar de ser bonitos. Não, não tem nada a ver. Gosto é gosto, cada um tem o seu, tá? Vamos lá, vamos ressaltar uns pontos. Claro que os times grandes vão ter outro nível de estádio, os estádios são bem mais bonitos, são diferenciados, porque os times jogam outras competições. Pra mim, o mais legal, assim, o mais diferente de todos é o estádio do Braga. Porém, ele não é tão bonito por fora. Então, assim, já vou descartar da minha lista aqui, porque ele não é tão bonito por fora e por dentro ele é até ajeitado. Só que ficaria mais bonito se ele fosse pintado. Eu acho que se o estádio fosse pintado de vermelho ou algo do tipo, que é a cor do Braga, seria mais bonito. O do Vitória, ele é bem bonito por dentro. Por exemplo, por fora eu não achei tão legal, assim, não sei. Olhando de perto, pelo menos aquela foto, eu não achei tão legal. O do Boa Vista, cara, por fora eu achei muito da hora. Parece que o estádio da Premier League, porém, por dentro é um estádio mais simples, né? De um estádio mais pequenininho ali, bem mais simplesinho. Então, o que vai sobrar? Os três times grandes. Agora é a briga. Agora é o que a galera fica comentando. Ah, do Sport, do Porto. Agora começa a briga. Cada estádio, pra mim, tem um ponto bom e um ponto ruim. O estádio do Sport, eu acho muito da hora, que ele tem aqueles pilar de ferro. É algo que me marca, eu acho muito bonito. O teto dele é todo verde por fora, tipo, mano, é muito bonito. Porém, aqueles quadradinhos, cara, pintados ali por fora, coloridos, eu não acho tão legal. Não deixa de ser bonito o estádio, só que eu não acho tão legal. E por dentro é a mesma coisa. Cara, o estádio do Sport é lindo demais, cara. Lindo demais, grande, assim, todo fechado. Porém, essas cadeirinhas pintadas, cara, coloridas, também não é tão legal. O estádio do Benfica, por dentro, cara, é uma maravilha. Tudo vermelho, bonito pra caramba, é uma horta. Você vê que a Zerka Pancada é tudo gigante. Porém, por fora, eu não acho tão legal o estádio, que ele é aberto. Tipo, dá pra você ver a Zerka Pancada. Foi como eu falei pra vocês, você consegue ver a Zerka Pancada lá dentro, olhando por fora. O do Porto, ele, cara, por fora, ele é o mais bonito de todos, eu achei. Porque ele é tudo fechadinho, parece um hotel, se você olhar aquela parte de fora. Porém, por dentro, eu achei um pouco mais simples, né? Por dentro do campo ali, galera. Não tô falando que é por dentro do estádio, lá atrás da Zerka Pancada. Às vezes, ele é mais chique, entre aços. Mas, olhando ali as fotos, eu não achei tanto. Pra mim, o estádio mais bonito de Portugal é o do... Suspense no ar. Pra mim, é do Benfica. Calma, calma que eu vou explicar. Eu fico muito dividido com o estádio do Benfica e o do Porto. Porque o do Porto também eu acho muito bonito, cara. Eu achei ele bem completo, na verdade. Mas, assim, eu acho muito da hora o tamanho do estádio do Benfica. É algo que pra mim marca aquelas arquibancadas gigantes, com três camadas, sabe? É algo, assim, que pra mim é bem marcante. Se não fosse isso, se o estádio fosse do tamanho dos outros, assim, eu acho que eu escolheria o do Porto. Porque, por fora, ele é mais ajeitado. Mais bonito, assim, do jeito que eu acho bonito, sabe? Na minha opinião. Mas, hoje, eu vou ficar com o do estádio do Benfica. Eu não sei, amanhã, depois, algum time aí faz alguma reforma, o estádio fica mais bonito, aí eu escolho outro. Mas, hoje, eu vou ficar com o do Benfica. Bem dividido com o do Porto ali. O do Sport, ele é bonito. Só que se ele trocasse as corzinhas lá, aqueles bagulhos coloridos, eu acho que até ficaria com o do Sport futuramente. Não sei, né? Mas, hoje, eu fico dividido entre o do Porto e o do Benfica. Só que, pra mim, não ficar em cima do muro, eu vou escolher o do Benfica com uma dorzinha ali, porque o do Porto também é muito bonito. Então, hoje, quem ganhou foi o Benfica, tá, galera? Não fiquem bravos. Como eu falei, cara, pra mim, é tipo, o estádio do Benfica tá aqui com o do Porto. Pra mim, é quase que a mesma coisa de beleza. O do Sport, então, é um pouco mais pra baixo por questão do bagulho colorido, só. Então, é isso, então, galera. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever, se não for inscrito. Se você puder, seja membro do canal, que isso vai ajudar demais. Até o próximo vídeo, que eu tô suando aqui no quarto, tudo fechado. E, tchau!